Episódio anterior Eu tento fazer brinquedos Veio que eu tenho a vagina AAAAAA Agora! Caralho, fudeu! Fudeu, 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 fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Muito bicho aqui Eu sei Eu cheguei no suicida resgate Soldado Ryan, tu viu né Handgun Uhul! Fire ali Nossa Tampa isso E você falou Fudeu, 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 fudeu Fudeu, 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 fudeu Pronto, tem um kit Pode pensar como é que eu vou passar pra lá Fudeu Fudeu Caralho, tá horrível Tô tudo muito ruim de se fazer Fudeu, 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 fudeu Caralho, que dungeon gigante Tá muito grande Tá muito grande Ó, a gente tá aqui Tipo discutindo como é que a gente vai escapar da dungeon Como é que a gente vai levar todos os itens pra superfície Olha que merda que caiu ali Olha que merda que caiu ali, cara Bunny banner Tem nada a ver Porque Bimbo não entra na dungeon Tão fundo não Não Não, a gente já tá tipo na lava, cara Sim, ó, tem um Bimbo ali dentro da casa Não sei como isso tá acontecendo agora E tipo, eles tão aparecendo aqui na caverna também E eles tão morrendo nessa lava aqui E do nada apareceu essa porra Que isso Bota lá na parede lá da casa só pra gente ver Como é que foi WTF Dá pra decorar a porra da casa toda Com o Bimbo, cara A gente tava combinando aqui A gente tem item pra caralho, né A gente meio que se instalou aqui debaixo da dungeon Porque a gente ficou meio desesperada, né Na hora de voltar e tal E tem muito item pra levar Eu já tô cheio aqui pra levar as coisas E tem um porco aqui Esse porco é pessoal Mesmo que tenha só um Cada um só vê o que você tem O que você guardou É bem pessoal mesmo o porco Então, por mais que tenha só um Todo mundo vê os seus itens só, entendeu? Tipo, eu tô vendo esses aqui E o shot tá vendo o outro Então, tipo, eu posso levar ele Ele é carregável Tipo, é muito bom Pra você carregar contigo Tipo, em dungeon Principalmente agora Que tem item pra caralho aqui Só que aí a gente Não quer fazer tantas viagens Então a gente vai escoltar o Israel Né? Que ele tá fora da dungeon Ao spawn dele Porque a dungeon É perigosa pra caralho Cês sabem, cês viram os episódios E o Israel Eu não sei Eu filmei o Israel Vindo pra cá Pra casa se fudendo Não lembro Não sei Acho que não Enfim, a gente De qualquer maneira Ele tava tentando ir Morreu na porta Peraí, você quebrou os tesouros Que vem dentro? Não, eu tô pegando tudo Então a gente não quer fazer duas viagens E a gente vai escoltar o Israel Pra cá Pra ele pegar o resto dos itens E a gente sair tudo junto Porque Pô, foi uma péssima ideia ficar aqui Sim E a gente vai teletransportar esses Esses NPCs Via a estátua Via o aire Talvez vocês não saibam usar Mas é bem útil Eu nunca pensei que eu fosse usar Essas estátuas Mas com utilidade mesmo Cara, é um baú só que a gente precisa Pra não subir no arão E em Nova Georgia AI! Eu caí Eu não me controlo Se você quebrar ela vai cair na sua cabeça Se você quebrar ela vai cair na sua cabeça Não assim Timmy Carre! Caralho, que merda Eu não tinha... Peraí, peraí, peraí que a gente vai morrer se a gente for descuidado Eu não lembro mais da dungeon Eu tô olhando o mapinha Peraí, não é por aí não, cara Cara, eu tô olhando o mapa Mas o meu mapa não tá completo aí, cara O meu tá Eu tô jogando em Nova Georgia Ai, caralho Ai, caralho Não vim direto não Pfff Cacete, peraí Ai, meu Deus Cara, cara Por favor Peraí que o meu mapa não tá completo Ele torne-me Cara, a pistola é muito boa, que isso Errei, cadê Caraca, eu falei que você tinha errado, cara Porra Ele me sai Ai, don... Cusiu Sai Ele caverone-o A gente tem que descer por essa parede aqui Viu? Viú, te salvei Sabia que tu ia tropeçar naquele café lá CARRE Ai, caralho, corre NONONONONONO Tá fudido aí A desvidera Sai, filho da puta Quem precisa de magia quando eu tenho a 38 na sua cara Porra Aqui, aqui, aqui Sai Para de contar isso, cara Por que, cara? Eu gosto de vajadjo Na minha cara Quer dizer A gente não tem show no inferno, cara Mas a gente pode fazer Eu tenho 910 pedras Sai daqui, cara Tocou Sai Não tem o morcego Sai Sai, sai, sai Sai Beleza, vamos Tem uma barata me seguindo É um rato, cara Mouse What the fuck What? Tem rato Como é que tem um rato no inferno? Não entendi agora É de Coca-Cola Magenta Coca-Cola Coca-Cola tem o inferno Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God Oh my God, oh my God Cai daqui Caralho, peraí, peraí, peraí Caralho, peraí, peraí Caralho, peraí, peraí Aí, eu senti que eu dei uma gozada pro alto agora Olha isso aqui Vem cá Olha É, eu também tô usando Ah, graça I'm swimming around here I'm watching Ah Ah Ah, ele tá com o Dylan Não, não Tu jogou fora a Space Gun Caralho, que bosta essa culpa Vai Cara, dando Tô dando tiro no Ai, meu Deus Caralho, cara Tem bicho de todo lado Essa porra Sobe, denomio Tá com medo? Oh, só pira Vai subir na sua cara Porra, não dá pra ficar parado nesse caralho? Ou o gol do Flamengo? Tá bom, vou na jungle Caralho, que a dejuviei desespero Mas like a genie Mas eu só quero o Demonsight E o bicho não aparece essa merda Ah Porra Porra Que que é isso? Que isso? Demon Banner? Tá dropando essas merda agora? Quero decorar minha casa Porra, decorar minha casa com pele de denomio, cara Porra Ah, morreu, morreu, morreu Sai Eu dei 20 tiros no mocego Ele não recua, cara Sai E aí E aí Deu um beijo Ah Eu dei 20 tiros no mocego Ah Eu dei 20 tiros no mocego Eu to comendo dessa slime, não é? Sim, cara Ela tá tipo quase conseguindo Aham Sai daqui, man Bicho Você não pode falar comigo assim, tem um atraso Atente ao horde, cara Tu vai tacar só pra proteger? Aham Você é muito inteligente, chatito, um dia eu quero ser que nem você Negro Negro Sai daí, mano, sai daí, cara Caraca, eu não reparei o perigo Desculpa Seu esperma não adianta nada, seu mole Você tem que fazer uma você que to bem Enfim, vamos voltar então Eu gosto Corre, cara Corre Caralho Tinha um imp aqui Bora ver quem chega primeiro Cara, tem uma minhoca Caralho 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 Ela desceu Caralho, ela ta vindo ainda Caralho 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 Nunca mais faço isso Sabia que a minhoca perseguia tão rápido não Ela veio no fervo pra pegar Caralho Acha muito engraçado quando aparece o cara caindo Com o Hulk pra cima O Hulk atrás É porque o cara se fudeu mesmo O que é isso aqui? Caralho Mestita Caralho Cara, tu falou tudo errado Caralho Que que é isso aqui? Asmestista Sai filha da puta Porra, to ficando preocupado aqui Caralho Eita Caralho Calma, calma, calma Vamo parar Tem que esperar Tem certeza que vai passar por aqui também? Tem Mas no cu, Hulk curto Tô ficando desafiando Shot Ah, ta de sacanagem Caralho Era aí que cê me fudeu Caralho Caralho Calma aí, calma aí, deixa eu te botar pra fazer Foi pra ganhar na parede, cara Caralho Obrigado Esse mineral na vagina Meu, foi útil Cês já tão no perfil? Melhor Saímos agora Yeeeah Cês não vão morrer Cês vão morrer, cara Eu to na captura de vocês Eu sou Alpha Team, Esquadrão Especial. Pronto, to esperando vocês no início do corrupção, valeu? É o que o Nego falou lá no ataque das torres gêmeas. Esperando vocês saírem aqui, valeu? Acabei de sentar aqui, o moleque já tá do meu lado. Sem mineral de novo joiná, sem mineral de novo joiná. É o Sem Mineral. É que ele tá no Sem Mineral e deixou todos os bichos aqui. Eu to me fodendo aqui. Essa porra desse ombro faz uma luz escrota. Né? Tipo... Uma luz roxa. Uma luz escura, mano. Pois é. Uma luz de motel. Sim, porra. Eu não quero clima não, eu quero ver as coisas. Eu também. Porra, tá nevando e chovendo. Tem T, tem pênis, cara. CASA! Tô em casa, nem acredito. E aí? Vai lá, marque o respawn, porra. Caraca, a gente ficou vivendo naquela merda do Minha Casa Minha Vida lá. Sério? Cadê a cama pra vocês marcar a porra do respawn? É aqui. Tipo... Eles até dão uma casa legal pra você, mas eles te jogam no inferno. E aí? 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 E aí?